Tite está em Assunção, no Paraguai, para o terceiro desafio na Libertadores. Com duas vitórias, o time treinou nesta terça-feira no estádio Defensores Del Chaco, onde vai enfrentar o Serro Portenho. Para o técnico Tite, a partida representa mais um desafio na reconstrução da equipe. O grande desafio nosso, do Kleber, da comissão técnica toda, é manter um padrão, por vezes independentemente de nomes. É mais difícil. Jogar igual jogou o segundo tempo, manter um padrão. Quando oscilar, não oscilar muito dentro do próprio jogo. Isso vai gerando maturidade, vai dando equilíbrio à equipe, vai dando consistência, vai dando confiança à equipe. Antes é jogar bem, depois os resultados, sim, passa a ser um adversário direto. Nos deixa numa condição boa o fato de nós termos vencido os dois primeiros jogos, mas é só um início bom, tem que se confirmar.